O que vai se acelerar na peça de Deus? O que vai se acelerar na peça de Deus? Vamos ao bater? Vamos ao bater? Faça o 5, faça o 5, vamos lá? Brilha legal, alta, sol! Me giram simbola na peça de Deus? Eu sou criança, amante. Eu sou criança, amante. Eu sou criança, amante. Eu sou criança, amante. Eu gosto de cantar, amor aporte. Eu ou de um lado. Eu falo alto, teenamor plate. Eu criei Tia com Deus Tia com Deus Tia com Deus Tu é meu Tia com Deus Tia com Deus Tia com Deus Tu é meu Mas tu é sua O meu mundo Eu tô cantando Eu tô cantando É meu Tia com Deus Tia com Deus Tia com Deus Tia com Deus Tu é meu Tia com Deus Tia com Deus Tu é meu Tia com Deus Tia com Deus Tia com Deus Aleluia 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 Aleluia! 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 Aleluia!